Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvindo Jogos. Eu sou o Gabriel, e nesse vídeo aqui estamos trazendo a segunda aula do nosso curso, onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo Pong na Unity. E como vocês se lembram, galera, na aula passada, nós criamos o nosso projeto e também baixamos e importamos os arquivos que estaremos utilizando neles. Então, o que estaremos fazendo nessa aula aqui é criando e programando os nossos jogadores. Que, no caso, ao contrário da maioria dos jogos onde os nossos jogadores, de fato, são personagens, seja humano ou animal, aqui o nosso jogador vai ser apenas essa barrinha branca. Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que precisamos fazer é que na aba Project, a gente acessa a nossa pasta Assets, vou só aumentar um pouquinho aqui, e logo em seguida, acessa a pasta chamada Gráficos, que é a pasta que contém os gráficos do jogo. Aqui a gente tem um sprite para a bolinha e um sprite para o jogador. No nosso jogo aqui, nós teremos dois jogadores, né? Um jogador vai controlar a primeira barrinha com as teclas W e S, e o segundo vai controlar a segunda barrinha com a setinha de cima e setinha de baixo. Desse jogo... desse jogo não. Desse jeito, a gente consegue ter um jogo multiplayer bem daorinha. Então, a primeira coisa que temos que fazer para criar o nosso personagem é selecionar o sprite do jogador e arrastá-lo aqui para a abriarquia. Beleza, ele vai ser criado aqui, olha só que beleza. Agora, se clicarmos duas vezes em cima do nosso jogador na abriarquia, aí a gente vai focar em seu GameObject. Que lembrando, um GameObject nada mais é que um objeto do jogo, olha. A nossa câmera, que é chamada MainCamera, é um GameObject. O nosso jogador é um GameObject também, e quando selecionarmos a nossa bolinha, ela também será um GameObject. Então, beleza. A primeira coisa que precisamos fazer com o nosso jogador é renomeá-lo, pois como vimos agora há pouco, nós teremos o jogador 1 e o jogador 2. Então, vamos selecionar aqui o jogador na aba Hierarquia, e aqui na aba Inspector, onde está escrito jogador, a gente vai colocar um espaço, e logo em seguida o número 1, para indicar que esse aqui é o jogador número 1. Logo em seguida, clicaremos Enter no teclado para confirmar. E beleza, agora que já temos o nosso jogador renomeado, a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar colisão na nossa barrinha. Pois no momento, se viermos aqui em cima e clicarmos no Play, o nosso jogo vai sim começar a rodar, mas absolutamente nada vai acontecer. Seria que a gente tenha uma barrinha que é apenas uma imagem. Então, o que a gente precisa fazer é adicionar colisão nela. Desse jeito, quando a nossa bolinha bater nela, a bolinha de fato vai bater nela, ao invés de simplesmente passar direto. Então, vamos lá aqui. Por mais complicado que possa parecer adicionar colisão, é bem simples, olha. Tudo o que a gente tem que fazer é selecionar o nosso jogador 1, e aqui na aba Inspector, vocês estão vendo esse botãozinho chamado Add Component? Então, a gente clica nele, pois ele nos permite adicionar um componente no nosso GameObject. E lembrando que a Unity tem diversos componentes, componentes de física, de colisão, de render, de som, de interface usuário, a gente pode adicionar um montão de coisas. Mas aqui, tudo o que nós queremos adicionar é um componente de colisão. Então, vamos clicar aqui em Add Component, e na barrinha de pesquisa vamos procurar por Collider com dois Ls. Com isso, aí a gente nos mostrará uma infinidade de opções aqui de Colliders, olha. A gente tem um Box Collider, que é para projetos 3D, Box Collider 2D, tem um Capsule Collider, Capsule Collider 2D, Circle Collider, Compost Collider, Add Collider, e mais um monte de outros. Então, o que nós estaremos fazendo agora é adicionando um Collider, um componente de colisão, que tem uma forma semelhante com o nosso jogador. No caso, não tem nenhum colisor retangular, mas sem problemas, a gente pode escolher um colisor quadrado, que a Unity ajeita tudo sozinha. Então, vamos escolher a opção chamada Box Collider 2D, vamos clicar em cima dela, e pronto! Agora o nosso jogador já tem como colidir com a bolinha. Talvez não dê para ver direito, mas se viermos aqui na App Inspector, e clicarmos no botão chamado Edit Collider, veremos que surgirão umas 4 linhas verdes em torno do nosso sprite do jogador, e essas linhas verdes representam a colisão do objeto. Ou seja, onde tem linha verde, tem colisão. E agora, se a bolinha chegar e bater nessa linha verde, aí a Unity vai falar, opa, a bolinha bateu em alguma coisa, então tenho que mandar ela de volta para o outro lado. Então, beleza! Tendo visto essas linhas verdes, podemos novamente clicar aqui em Edit Collider, já que a gente não quer editar ele. E agora que já temos o nosso jogador 1, o que podemos fazer é dar uma posicionada nele, então vamos selecionar aqui a Move Tool, que fica aqui na barrinha de cima. Agora a gente vai pegar essa satinha vermelha, e com a tecla Ctrl pressionada no teclado, vamos movimentar o nosso mouse. Desse jeito a gente consegue movimentar o nosso jogador de pouquinho em pouquinho. Porque na Unity a gente pode movimentar simplesmente pegando na seta, a gente movimentando uma boa, mas se a gente faz isso apertando a tecla Ctrl do teclado, vocês podem ver que ela vai se movimentando bem aos pouquinhos mesmo. E desse jeito a gente consegue ter mais precisão no movimento. Então, jogador 1, vamos deixar ele aqui na parte esquerda da tela. Eu acho que... Aqui está bom. Aqui está legal. Para quem quiser essa posição exata, aqui na App Inspector, a posição X está de menos 7.75. Então podemos deixar essa aqui. Agora o que podemos fazer é criar o nosso jogador 2, que será exatamente igual ao primeiro, só que dessa vez ele vai ser controlado por outras teclas. Então o que nós poderíamos fazer agora é simplesmente duplicar o jogador 1 e fazer apenas algumas alterações. Mas como a gente está aprendendo, é interessante fazer tudo do zero de novo. Desse jeito a gente entende o que está fazendo. Então vamos novamente aqui na aba Project, na nossa pasta Gráficos. Vamos arrastar o sprite do jogador para a aba Hierarquia. E agora, aqui na aba Inspector, mudaremos o seu nome de jogador para jogador espaço 2. Depois apertaremos Enter para confirmar. E beleza, belezinha. Agora já temos o nosso jogador 2. Então vamos adicionar colisão nele também, já que no momento ele é apenas uma imagem. Então vamos clicar aqui em Add Component. Novamente pesquisar por Collider com dois L's. E aqui vamos escolher a opção chamada Box Collider 2D. E pronto. Agora o nosso jogador 2 já possui colisão também. Show de bola. Então o que podemos fazer é posicionar o na tela também. Então vamos pegar o jogador 2, pegar a Move Tool, clicar na setinha vermelha e com a tecla Ctrl pressionado no teclado, vamos trazer o jogador 2 para a parte direita da tela. No caso, galera, a gente pode tentar ficar acertando no olho a posição exata da distância do fim da tela com a distância do jogador. mas o que a gente pode fazer é simplesmente isso aqui. Se o nosso jogador 1 está na posição menos 7.75, a gente pode simplesmente dizer no jogador 2 que a posição dele é igual àquela, só que sem estar negativa. Então ao invés de ser menos 7.75, vira 7.75. Desse jeito ele já vai diretamente para o outro lado da tela, deixando a mesma distância entre o gol do jogador 1 e também do jogador 2. E beleza. Agora que já fizemos isso, galera, podemos ir aqui e clicar no Play e com isso veremos que agora o nosso joguinho já possui dois jogadores, o que é muito da hora, mas no momento não importa que eu aperte no teclado, estou apertando diversas teclas, o nosso jogo não faz nada. E isso acontece por um motivo muito simples, né, porque por mais que tenhamos criado nossos jogadores, ainda não programamos nada. Então bora programar o seu movimento. E para fazer isso, galera, iremos aqui na aba Project e acessaremos a nossa pasta Assets. E para deixar as coisas bem organizadas, galera, vamos criar uma pasta exclusiva para os nossos scripts. E lembrando, se você ainda não sabe o que é um scripting, não sabe muito bem como é que funciona a programação na Unity, pode ficar tranquilo porque aqui no canal mesmo a gente tem uma série gratuita chamada Começando na Unity, onde a gente vai desde os primeiros passos de baixar e instalar o programa, criação de scripts, entendendo que são variáveis. Então se você não sabe, dá uma olhada lá. Tem link na descrição e no comentário fixado. E beleza. Sabendo já o que é um script e como criá-lo, vamos ir aqui dentro da pasta Assets, clicar com o botão direito, virar em Create e logo em seguida em Folder para criarmos uma nova pasta. E o seu nome, para deixar tudo bem organizadinho, colocaremos Scripts e apertarmos Enter para confirmar. E beleza. Com a nossa paixinha criada, agora sim já podemos criar o script. Então vamos clicar duas vezes em cima dela para abri-la. E dentro dela, vamos novamente clicar com o botão direito, virar em Create e agora sim em C Sharp Script. Em seu nome, colocaremos Controle dos jogadores. E apertaremos Enter para confirmar. E lembrando, galera, que quando a gente está nomeando um script, nós precisamos prestar atenção em algumas regrinhas, que no caso, a primeira regra é não colocar espaço no seu nome. Vocês podem ver que a gente escreveu o controle dos jogadores, mas a gente escreveu tudo junto, separando as palavras por letras maiúsculas. Então a gente tem aqui Controle D maiúsculo dos J maiúsculo dos Jogadores. Então a primeira regra é que a gente não pode colocar espaço, tem que separar por essas letras maiúsculas. E a segunda regra é que também não podemos renomear o script. Ou seja, se a gente escreveu alguma coisa errada no nome dele, a gente pode sim clicar F2 para renomeá-lo, mas se a gente fizer isso vai começar a dar uns bugs cabulosos e a Unity vai bugar inteira. Então, se errou o nome do script sem problemas, só deve estar ele e criar um novo. Beleza. Sabendo disso, com o nosso script criado, vamos clicar duas vezes em cima dele para abri-lo. Com isso, o Visual Studio Code vai começar a abrir aqui. Se aparecer essa janelinha perguntando se você confia, nesse arquivo, você clica Trust the Authors, para o que você está dizendo que confia nos autores desse arquivo, e depois em Yes. Com isso, você diz que você confia nesse arquivo. Até porque você acabou de criar ele, não teria por que não confiar. vamos rapidamente dar um pouquinho mais de zoom aqui porque está bem pequenininho. Acho que foi demais, beleza, acho que desse tamanho está legal. Então, agora com o nosso script aberto, galera, a primeira coisa que temos de fazer é movimentar os nossos jogadores. Porém, não dá para movimentar eles se eles não tiverem uma velocidade para fazer isso. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito dizer para a Unity qual será a velocidade dos nossos jogadores. E é claro que nós podemos fazer isso através de uma variável. E lembrando rapidamente, uma variável nos permite armazenar um valor dentro da memória de um computador. Sabendo disso, bora armazenar um valor para a velocidade dos jogadores. Então, aqui no nosso script, acima do método start, mas ainda abaixo do nome do script, nessa linha aqui digitaremos public para que possamos visualizar e editar essa variável na aba Inspector da Unity. em seu tipo. Como podemos querer que a nossa velocidade seja um número inteiro, mas também podemos querer que ela seja um número quebrado, colocaremos em seu tipo float, já que variáveis do tipo float armazenam números quebrados. Então, a gente coloca public float em seu nome. Para deixar tudo muito bem explicado, colocaremos velocidade do jogador. E no final, é claro, colocaremos um ponto e vírgula para dizer para o computador que já acabamos com essa linha. Então, agora que já temos uma velocidade, já podemos programar a sua movimentação. Mas, antes de fazermos isso, galera, temos de criar um pequeno sisteminha para verificar se estamos controlando o jogador 1 ou o jogador 2. Pois, no caso, como vocês podem ver, temos dois jogadores, mas apenas um script. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui é bem legal, a gente vai estar utilizando um único script para controlar dois jogadores. e por mais complicado que isso possa parecer, é bem simples, galera. Tudo que a gente tem que fazer é que no nosso código, de algum jeito, verificar se estamos com o jogador 1 ou com o jogador 2. E nós podemos fazer isso, galera, através de uma variável do tipo bool. Já que, como vocês estão ligados, variáveis do tipo bool são muito úteis para realizarmos verificações. Então, o que a gente vai estar fazendo agora é, abaixo da variável velocidade do jogador, vamos digitar public para que possamos visualizá-la na nave inspector da Unity. Em seu tipo, colocaremos bool com dois os. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicado, colocaremos jogador 1. E no final, ponto e vírgula. E beleza. Com essas duas variáveis aqui, já podemos começar a programar o nosso sisteminha. E caso esteja meio confusa essa variável jogador 1, galera, tudo o que ela vai fazer é bem simples, olha. A gente vai simplesmente marcar no nosso jogador 1 que ele é o jogador 1 e vai deixar desmarcada essa variável no jogador 2. Assim, a gente vai saber qual o personagem que ela tem que controlar. E eu sei que só falando pode parecer bem abstrato, mas podem ficar tranquilos que conforme formos programar o nosso sisteminha, tudo vai ficar bem claro. Então, o que a gente tem que fazer agora, galera, é programar a movimentação deles. E é claro que a gente tem que fazer isso em algum lugar de script, né? Mas não podemos fazer no método start, pois o método start só é rodado quando o jogo inicia. Então, se programássemos a movimentação deles aqui, a gente só ia movimentar eles no início do jogo e depois nunca mais. Então, a gente tem que programar a movimentação deles no método update. Só que, se a gente simplesmente chegar aqui e começar a adjetar um montão de coisa, o método update vai ficar uma bagunça. Então, ao invés de tacar tudo no método update, vamos descer um pouco o nosso script e criar um método próprio para a movimentação deles. Então, logo abaixo do método update, mas ainda acima da última chave que fecha o script, nessa linha aqui digitaremos private void, já que não há necessidade desse método ser público. Em seu nome, colocaremos mover jogador 1. Abre e fecha parênteses e na linha de baixo abre e fecha chaves. E lembrando que quando a gente coloca o nome e o método, ele também não pode conter espaços, olha. Separamos com letras maiúsculas aqui. Então, agora que já temos um método para movimentar o jogador número 1, vamos de fato programar esse método. Então, o que queremos fazer aqui é bem simples. Tudo que a gente quer fazer é verificar se as teclas W e S foram apertadas. E desse jeito, se a tecla W for apertada, a gente movimenta o jogador para cima e se a tecla S for apertada, a gente movimenta ele para baixo. Bem tranquilo. Então, para fazer isso, veremos aqui dentro das chaves do método mover jogador 1 e nessa linha aqui criaremos uma condição if para verificar tais acontecimentos. Então, digitaremos IF abre e fecha parênteses e abre e fecha as chaves. E lembrando que uma condição if tudo que ela faz é verificar alguma coisa. Então, se o que colocarmos dentro dos seus parênteses acontecer, a gente vai rodar o que estiver dentro de suas chaves. Bem tranquilo. Então, dentro dos seus parênteses, galera, vamos pedir para que a gente verifique se a tecla W foi apertada. Então, para fazermos isso, dentro dos parênteses, digitaremos input com I maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses. E o comando input ponto get key down, tudo o que ele faz é identificar se a tecla que colocarmos dentro dos seus parênteses foi pressionada. No caso, como a gente quer verificar a tecla W, dentro desses parênteses digitaremos keycode ponto W. Lembrando que esse W aqui tem que ser maiúsculo. E beleza. Agora, sempre que a tecla W for apertada, a gente rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves. Então, dentro dessas duas chaves, tudo o que faremos é pedir para que a gente movimente o nosso jogador para cima. E para fazermos isso, dentro dessas duas chaves, digitaremos transform com T maiúsculo para acessarmos o seu componente transform e depois colocaremos ponto e o comandinho translate abre e fecha parênteses. E lembrando que através do comando translate nós podemos pedir para que a Unity movimente o nosso game object em alguma direção. E aqui no caso, galera, se voltarmos na Unity e selecionarmos nosso jogador número 1, veremos que queremos movimentá-lo para cima ao apertarmos W. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente pedir para a Unity movimentá-lo para cima. Então, dentro dos seus parênteses digitaremos vector2.up e pronto, com isso, nosso jogador já vai para cima. E lembrando rapidamente que um vector2 faz referência aos eixos horizontais e verticais de um game object. Ou seja, aqui na Unity, a gente pode ver no componente transform, na abinspector, que a sua posição tem três eixos. Tem a posição x, y e z. Aqui no nosso curso, a gente não precisa se preocupar com a posição z, porque a posição z a gente só usa em jogos 3D. Então, como eu jogo 2D, a gente só precisa se preocupar com dois eixos, que seria o x, que é horizontal, e o y, que é vertical. Então, quando a gente diz para a Unity acessar o vector2 de um game object, a gente está falando para ela acessar o eixo x e y. Só isso. Então, como a gente falou vector2.up, como o up em inglês é cima, aí a gente vai pegar e movimentá-lo para cima. Então, agora a gente precisa dizer para a Unity em qual velocidade ela deve fazer isso, já que no momento o nosso jogador vai ficar parado. Então, vamos pegar e utilizar a variável que criamos agora há pouco chamada velocidade do jogador. Então, dentro dos parênteses de translate, logo depois de editarmos vector2.up, colocaremos um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador. E pronto. Agora, o nosso jogador pode se movimentar para cima sempre que apertarmos a tecla W. Porém, galera, embora esse sisteminha aqui já esteja pronto, nós precisamos fazer um pequeno ajuste nele, pois o que acontece é o seguinte. A gente vai estar chamando o método mover jogador aqui do método update. Até e tudo bem, é exatamente isso que queremos. porém, o método update é chamado uma vez por frame. Ou seja, se o nosso jogo estiver rodando a 60 quadros por segundo, o método update será chamado 60 vezes por segundo. Já se o nosso jogo estiver rodando a 30 quadros por segundo, o método update será chamado apenas 30 vezes por segundo. E isso pode acabar ocasionando um probleminha, galera, que se o jogo está rodando no computador fraco, o jogador se movimenta de maneira lenta. Já se o jogo estiver rodando num computador forte, o nosso jogador vai ficar super ultra mega rápido, porque o jogo está rodando a milhares de quadros por segundo. Então, o que temos a gente fazer aqui é pedir para que a gente deixe nessa velocidade o tempo inteiro, independente do frame rate do jogo. E por mais complicado que possa parecer, é extremamente simples. Tudo que precisamos fazer é, ainda dentro dos parênteses, logo depois da variável velocidade do jogador, colocaremos mais um asterisco para multiplicar e depois o comandinho time.delta time. E no final da linha, depois dos parênteses, ponto e vírgula. E pronto. Isso aqui é absolutamente tudo que a gente precisa fazer, galera. Pois quando a gente multiplica um valor por time.delta time, a gente está dizendo para a unit que é para esse valor ser igual. Independente se o jogo está rodando a 30 quadros por segundo, 60 quadros por segundo, ou 1 milhão de quadros por segundo. Ou seja, os nossos jogadores agora podem se movimentar na mesma velocidade em todos os computadores. Sabendo disso, o que podemos fazer agora é programar a movimentação para baixo do nosso personagem, já que no momento ele só se movimenta para cima. E no caso, a gente pode fazer isso basicamente do mesmo jeito que a gente fez aqui, só que ao invés de identificarmos a tecla W, vamos identificar a tecla S. Então, vai um pequeno desafio aqui da aula, se você já tem uma ideia de como fazer isso, pause ela agora e faça já. Caso ele não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Então, vamos lá. Logo depois dessa condição if aqui, mas ainda dentro das chaves do método mover jogador 1, criaremos uma nova condição if e dentro dos seus parênteses digitaríamos input com I maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses. E dentro desses parênteses colocaremos o comando key code ponto S maiúsculo já que agora queremos identificar a tecla S. E agora, sempre que a tecla S for apertada, aí a gente rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves. Então, tudo o que temos que fazer aqui é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de pedir para mover o jogador para cima, a gente vai pedir para mover para baixo. Saberam disso? Dentro dessas duas chaves digitaremos transform com T minúsculo para acessarmos o seu componente transform depois ponto translate abre e fecha parênteses. E dentro desses parênteses digitaremos vector vector2 para acessarmos os seus eixos x e y e agora como queremos movimentá-lo para baixo colocaremos ponto down já que down em inglês é baixo. E pronto! Só isso! Com vector2 ponto down a gente movimenta o game object para baixo então vamos agora dizer em qual velocidade que ela deve fazer isso então logo em seguida colocaremos um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador e por fim para que o jogador se movimente na mesma velocidade entre todos os computadores colocaremos mais um asterisco e o comandinho time.deltaTime e no final ponto e vírgula E beleza galera com isso aqui já podemos agora movimentar o nosso jogador 1 então antes de testar esse sisteminha galera vamos rapidamente programar a movimentação do jogador 2 que vai ser idêntica só que ao invés de identificarmos a tecla ws a gente vai identificar as setinhas de cima e baixo então para fazermos isso logo abaixo do método mover jogador 1 mas ainda acima da última chave do script digitaremos private void já que não há necessidade desse método ser público e em seu nome colocaremos mover jogador 2 abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e agora galera tudo o que temos que fazer é identificar se a setinha de cima foi apertada e para fazer isso é bem simples vocês já estão ligados a gente vem e cria uma condição if para verificar se alguma coisa aconteceu e dentro dos seus parênteses a gente vem e digita input com i maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses digitaremos key coach ponto up arrow que em inglês up é cima e arrow é flecha então up arrow significa setinha de cima e beleza agora sempre que a setinha de cima for pressionada a Unity rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves então vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui em cima ou seja vamos pedir para movimentá-lo para cima então dentro de suas duas chaves digitaremos transform com T maiúsculo ponto translate abre e fecha parênteses dentro dos seus parênteses digitaremos vector2 ponto up para movimentá-lo para cima agora a gente coloca um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador e para garantir que o jogador se movimente na mesma velocidade entre os computadores colocaremos mais um asterisco e o comandinho time ponto delta time e no final da linha ponto e vírgula para dizermos para a Unity que já terminamos com essa linha beleza belezinha agora já temos o jeito de movimentar o jogador 2 para cima então vamos agora na linha de baixo criar uma condição if para verificar se apertamos a tecla de baixo então novamente mais uma condição if e dentro dos seus parênteses novamente input com I maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses colocaremos key code ponto down arrow e beleza agora sempre que a setinha de baixo for apertada a gente rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves então dentro delas vamos simplesmente pedir para movimentar a barrinha para baixo então nessa linha vamos digitar transform ponto translate abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses colocaremos o comandinho vector2 ponto down e é claro um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador mais um asterisco para multiplicar e o comandinho time.delta2 e no final ponto e vírgula e beleza galera agora já temos um método para movimentar o primeiro jogador e o outro para movimentar o segundo jogador ou seja tudo o que precisamos fazer agora é pedir para que a unit rode estes métodos então temos que fazer isso aqui no método update porém porém a gente não pode simplesmente chegar e digitar aqui jogador 1 e jogador 2 pois o que pode acabar acontecendo é que quando o jogador 2 apertar a setinha de cima ele vai sim movimentar o jogador 2 para cima mas ao mesmo tempo vai movimentar o jogador 1 para cima pois ele também possui essa programação aqui então o que a gente tem que fazer é de algum jeito verificar se a gente está com o jogador 1 ou o jogador 2 e aí se tivermos com o jogador 1 a gente roda esse método aqui se tivermos com 2 a gente roda o outro e pode ficar tranquilo se fazer essa verificação é bem simples foi justamente por isso que a gente criou essa variável chamada jogador 1 então vamos utilizá-la agora então aqui dentro do método update que lembrando é chamado uma vez por frame tudo o que temos que fazer é criar uma condição if e dentro dos seus parênteses verificar se estamos controlando o jogador 1 ou o 2 e para fazermos isso dentro dos seus parênteses digitaremos o nome da variável jogador 1 2 símbolo de igual e a palavra true que em inglês significa verdadeiro e beleza agora sempre que o valor da variável jogador 1 for verdadeiro aí a gente rodará o código que estiver dentro de suas chaves e rapidamente a gente pode reparar que aqui nessa verificação nós colocamos dois símbolos de igual e nós fizemos isso porque na programação quando a gente coloca um símbolo de igual a gente está passando um novo valor já quando a gente coloca 2 a gente está querendo comparar então aqui ao invés de passarmos o valor de verdadeiro para a variável jogador 1 a gente está simplesmente verificando se o valor dela é verdadeiro se for significa que a gente está com o jogador 1 se for falso significa que a gente está com o jogador 2 então como aqui a gente está verificando se é verdadeiro dentro de suas chaves vamos pedir para que a gente rode o método mover jogador 1 então dentro delas vamos digitar mover jogador 1 abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e beleza agora o nosso jogador só vai se movimentar com o ws se ele for jogador 1 então vamos agora verificar se essa variável aqui é falsa e se for a gente pode rodar o método mover jogador 2 e para fazer isso nós poderíamos sim criar uma outra condição if para verificar se o valor daqui é falso mas o que nós estaríamos fazendo agora é aprender uma coisa indiferente que no caso ao invés de criarmos uma nova condição if estaremos criando uma condição else que explicando rapidamente galera uma condição else tudo o que ela faz é verificar exatamente o contrário da condição if ou seja se nessa condição if a gente está verificando se o valor da variável é verdadeiro a condição else vai verificar se ele é falso já se a gente estivesse verificando se o valor é falso a condição else verificaria se ele é verdadeiro pois a condição else sempre verifica o contrário da if isso é muito útil porque agora ao invés de criarmos uma nova condição if e verificar se o valor é falso a gente pode simplesmente usar else que ela vai verificar automaticamente se é falso porque ela verifica sempre o contrário eu sei que de início todo esse lance de variáveis métodos condições if pode parecer um pouco confuso pode parecer um pouco complicado mas pode ficar tranquilo que quanto mais estudarmos e praticarmos mais entenderemos sabendo disso vamos agora criar a nossa condição else então logo abaixo da condição if digitaremos else e na linha de baixo abre e fecha as chaves e beleza olha só que da hora agora a gente não precisa colocar parênteses aqui nem nada porque como ela verifica o contrário da if ela já sabe que isso aqui é verdadeiro ela tem que verificar se é falso e lembrando que uma condição else só pode ser usada depois de uma if porque como ela verifica o contrário dela não tem como a condição else estar sozinha então dentro dos parênteses da condição else quer dizer parênteses não dentro das chaves da condição else vamos pedir para que a gente rode o método mover jogador 2 então aqui dentro digitaremos o nome mover jogador 2 abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e pronto nosso sisteminha já está 99% pronto eu digo 99% porque falta a gente fazer um pequeno ajuste mas por enquanto isso aqui já basta e vamos rapidamente entender o que a gente fez olha que antes de mais nada a gente criou uma variável para dizer para o computador com a velocidade do jogador e logo em seguida criamos uma variável para dizer se ele era jogador 1 ou jogador 2 logo em seguida nós criamos os métodos mover jogador 1 e mover jogador 2 e dissemos que se apertássemos a tecla W ou S o jogador 1 tinha que ir para cima ou para baixo e já se apertássemos as teclas da setinha para cima e para baixo o jogador 2 tinha que ir para cima ou para baixo por fim aqui no método update nós pedimos para que a gente verificasse se estávamos controlando o jogador 1 ou 2 se estivermos controlando o 1 aí a gente vai rodar o método de mover o 1 se estivermos controlando o 2 aí a gente vai rodar o método de mover o 2 e eu sei que de início pode parecer bastante coisa mas pode ficar tranquilos que com o tempo a gente pega a prática sabe onde isso que podemos fazer agora é salvar o script apertando CTRL S voltar para Unity e no teclado apertar CTRL R para garantir que a Unity leia as alterações feitas nele e agora galera com o nosso script criado e programado o que temos de fazer é adicionar os nossos jogadores senão a nossa programação não vai funcionar né então vamos selecionar aqui o jogador 1 a gente clica no nosso script que acabamos de criar e arrasta para a aba Inspector e beleza se liga agora já temos como dar valor para as duas variáveis que criamos então vamos rapidamente fazer a mesma coisa aqui com o jogador 2 vamos selecioná-lo e arrastar o script até a aba Inspector e beleza agora vamos dar valor às nossas variáveis vamos primeiramente selecionar o jogador 1 e aqui na aba Inspector vamos dizer que a velocidade do jogador é de 7 lembrando que esse aqui é um valor que eu recomendo que vocês brinquem um pouco vendo qual que se encaixa melhor no jogo de vocês mas vamos colocar aqui que a velocidade do jogador é de 7 e aqui a caixinha onde diz se é jogador 1 a gente deixa marcada pois quando a gente tem uma variável do tipo bool que no caso é essa nossa variável olha se a gente voltar aqui no script a gente vai ver que era do tipo bool ou seja faz uma verificação elas aparecem aqui na aba Inspector como uma caixinha se elas estão desmarcadas o valor delas é falso e já se elas estiverem marcadas o valor é verdadeiro por isso que aqui no código a gente pede para verificar se é verdadeiro porque se for se aquela caixinha estiver marcada então quer dizer que é o jogador número 1 então tem que rodar o método de mover jogador número 1 já se a caixinha estiver desmarcada a gente roda o método de mover jogador número 2 então a gente coloca aqui 7 para velocidade e deixa marcada a caixinha do jogador 1 agora aqui a gente seleciona o jogador 2 e na aba Inspector ainda velocidade de jogador a gente coloca o mesmo que é 7 e aqui em jogador 1 a gente pode deixar desmarcado desse jeito a gente vai entender que ele não é o jogador 1 vai interpretar como jogador 2 automaticamente então não vai movimentá-lo junto com 1 beleza belezinha agora podemos vir aqui em cima e clicar no play e se fizermos tudo certinho agora se liga se a gente apertar W o nosso jogador vai para cima e se a gente apertar S ele vai para baixo só que está acontecendo um pequeno errinho se liga se a gente aperta o botão ele vai para cima mas para imediatamente e eu acho que eu já sei porque está acontecendo peraí vamos sair do play aqui me desculpe cometi um errinho que aqui onde a gente verifica se a tecla W ou S foi apertada a gente usou o comando getkeydown isso está certo porque o getkeydown identifica se uma tecla for apertada mas o que a gente quer fazer é verificar se a tecla foi pressionada e não apertada senão o nosso jogador vai se mover um pixel e depois vai parar então para verificar se a tecla foi pressionada ou seja se apertou e continua apertando vamos vir aqui e vamos tirar o down ao invés de estar getkeydown fica só getkey vamos tirar aqui no S também getkeydown vira getkey desse jeito a gente identifica se está sendo pressionado me desculpe cometi esse errinho aqui mas é até bom porque assim a gente vê que na programação a gente não acerta tudo de primeira então vamos ajeitar aqui embaixo também no método mover jogador 2 vamos tirar o getkeydown para getkey em cima e embaixo e beleza agora creio eu que o nosso sistema funcionará certinho então vamos apertar ctrl S para salvar voltar para o unit e apertar ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele agora a gente não precisa dar nenhum valor na abinspector porque a gente só alterou umas coisinhas lá e vamos clicar no play novamente que lembrando o comando getkeydown identifica se a tecla foi apertada já o getkey identifica se foi pressionada então vamos de novo a gente pressiona a tecla W ele vai para cima e S vai para baixo show de bola agora vamos testar o jogador 2 a gente aperta a setinha de cima ele vai para cima e a setinha de baixo ele vai para baixo maravilha já temos um jogo multiplayer aqui galera show de bola então o que a gente pode fazer agora é corrigir um pequeno bug lembra que eu falei que o script estava 99% pronto então é porque falta isso aqui no caso nossos jogadores se movimentam tranquilamente mas se liga a gente consegue sair da tela tanto para cima quanto para baixo então o que a gente vai estar fazendo agora é limitando o movimento dos nossos jogadores e por mais complicado que isso possa parecer galera é extremamente simples fazer isso tudo que a gente quer fazer é isso aqui vamos pegar por exemplo o jogador 1 e com a movitua a gente pega a setinha verde dele e arrasta a gente pode arrastar ele até o limite da tela e se liga aqui na aba inspector no seu componente transform a gente vai ver que a sua posição y no momento está de 3.99 mas na verdade o limite da tela é 4 vamos arredondar aqui o limite da tela é 4 para cima e se a gente pegar e arrastar para baixo a gente vai ver que o limite da tela também é de menos 4 ou seja tudo que a gente tem que fazer é pedir para a Unity movimentar a limitação do nosso jogador entre o menos 4 negativo e o 4 positivo então bora lá fazer isso vamos voltar aqui para o centro fazer isso galera também é bem tranquilo como vocês podem imaginar nós podemos fazer isso através de variáveis então vamos subir no nosso script e aqui acima do método start mais abaixo da variável jogador 1 criaremos uma nova variável digitando public para que possamos visualizá-la na aba inspector da Unity e em seu tipo como esse valor que a gente vai estar colocando pode ser um valor inteiro como 4 ou pode acabar sendo um valor quebrado como 4,5 seu tipo vamos colocar float em seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos y para representar o eixo vertical e logo em seguida a palavra mínimo ou seja essa variável aqui nós armazenaremos o valor mínimo do y que como vimos agora há pouco é menos 4 então a gente digita y mínimo e coloca ponto e vírgula lembrando que a primeira letra da variável é minúscula então a gente tem um y minúsculo e a variável além de não conter espaços não contém acentos então não é mínimo é mínimo então a gente coloca y mínimo agora na linha de baixo a gente digita a mesma coisa public float em seu nome colocaremos y agora máximo que seria o 4 positivo então a gente vem aqui e coloca ponto e vírgula no final e agora tudo que a gente tem que fazer é limitar a posição y do nosso jogador e para fazer isso galera é bem tranquilo olha a gente desce o nosso script até o método mover jogador 1 e antes de utilizarmos a nossa condição if aqui vamos pedir para a unit limitar a posição y e para fazer isso digitaremos transform.position para acessarmos a posição do seu componente transform agora colocaremos um único símbolo de igual já que dois símbolos de igual representam verificação enquanto o 1 a gente dá um novo valor então a gente coloca um símbolo de igual e logo em seguida new vector 2 para criarmos um novo vetor 2 ou seja o novo x e y abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses digitaremos transform.position .x para dizermos para a unit que queremos que o seu eixo x permaneça igual ao eixo x dele normalmente que no caso eu acho que é o 7.75 então a gente deixa o eixo x desse jeito e depois ainda dentro dos parênteses a gente coloca uma vírgula e agora para limitar o seu eixo y utilizaremos o comandinho mathf.clamp abre e fecha parênteses esse comando aqui mathf significa uma função matemática e o clamp em inglês seria tipo limitar então o que a gente está fazendo aqui é utilizando uma função matemática para limitar para o movimento e por mais absurdo que isso possa parecer extremamente simples tudo que a gente tem que fazer aqui é dentro dos seus parênteses dizer o que nós queremos limitar e o valor mínimo e máximo no caso a gente quer limitar a posição y nos valores y mínimo e y máximo que acabamos de criar então bora lá fazer isso então dentro dos seus parênteses digitaremos transform.position .y para acessarmos o eixo y do nosso game object agora uma vírgula e para o valor mínimo colocaremos o nome da variável y mínimo é mais uma vírgula e para o valor máximo colocaremos o nome da variável y máximo e no final ponto e vírgula e pronto só isso que a gente precisa fazer para limitar a movimentação galera dando uma explicadinha rapidona que a gente fez transform.position a gente acessa a posição do nosso game object e o comandinho new vector2 a gente passa uma nova posição para ele no caso a gente disse que a sua posição x o seu eixo horizontal deve ser o eixo horizontal atual que é o cantinho que ele já está aqui o menos 7 e o 7 positivo então a gente disse que a sua posição x é igual e depois aqui no eixo y nós utilizamos o mathf.clamp para limitar a sua posição y entre um mínimo e um máximo que no caso é menos 4 e mais 4 e com isso agora a unit já movimenta o nosso paddle o nosso jogador livremente mas sem sair da tela beleza é só isso que a gente tem que fazer então vamos fazer agora a mesma coisa aqui no método mover jogador 2 então antes de mais nada logo antes da condição if digitaremos transform.position para acessarmos a sua posição um símbolo de igual new vector2 abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses colocaremos transform.position.x para dizermos que queremos que o seu eixo x fique parado agora uma vírgula e para o eixo y colocaremos mathf mathf .clamp abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses colocaremos novamente transform.position.y para acessarmos o seu eixo y vírgula y mínimo para o valor mínimo vírgula y máximo para o valor máximo e no final ponto e vírgula e beleza isso aqui é tudo que a gente tem que fazer galera para limitar a movimentação então podemos usar agora salvar script apertando ctrl s voltar para unit e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora vamos dar valor às variáveis que acabamos de criar a gente pode ver aqui que já tem como dar valor na abinspector então vamos lá só conferir selecionar o jogador 1 e ver aqui o valor mínimo que a gente quer pegando bem na base é menos 4 a gente pode arredondar e o valor máximo é claro como é um retângulo é 4 positivo então vamos selecionar o jogador 1 e aqui na abinspector no script controle dos jogadores em y mínimo a gente coloca menos 4 em y máximo 4 positivo beleza agora vamos fazer a mesma coisa aqui no jogador 2 então ainda na abinspector y mínimo fica menos 4 já que a altura dele é a mesma da do jogador 1 e y máximo 4 e galera prestem bastante atenção de não trocar os valores de não colocar o menos 4 no 4 e o 4 menos 4 porque dependendo do caso pode dar uns bugs bem cabulosos então deixa desse jeitinho aqui agora podemos ver aqui em cima e clicar no play e olha só que maravilha se liga agora os nossos jogadores não saem mais da tela não importa o quanto a gente tente se liga nossos jogadores não saem mais o que é exatamente o que queremos então acabamos de aprender aí um jeitinho bem interessante de limitar a movimentação através do código show de bola galera então o que a gente pode fazer é uma última coisinha bem rapidinha essa aula já está ficando bem grandinha mas eu queria fazer tudo nessa aula aqui em relação aos jogadores desse jeito o curso fica bem estruturado o que a gente pode fazer é mudar a cor do nosso fundo porque o Pong são objetos brancos numa tela preta cria um contraste bem legal só que essa tela azul aqui não está nada legal então para deixá-la preta bem simples a gente vem aqui selecionar nossa main camera que lembrando se isso aqui estiver escondido é só clicar nessa setinha para expandir a gente seleciona a main camera e aqui na aba inspector a gente verifica se no componente camera está marcado a opçãozinha sword color se não tiver marcada marca ela e aqui a gente vem e clica em sua barrinha de cor e escolhe uma nova cor no caso a gente quer a cor preta então a gente vai pegar essa bolinha desse quadrado e arrastar para o final e se liga agora está muito mais bonito galera pelo amor de deus e beleza acho que por essa aula está bom agora nós temos dois jogadores brancos em um fundo completamente preto que cria um contraste bem maneiro e se liga está praticamente idêntico ao pong eu acho isso muito mágico só para não dizer se podemos fazer agora galera é sério do modo play clicando novamente nele vira em file e depois em save para salvarmos o progresso dessa aula já que agora que já temos os nossos jogadores criados e funcionando o que está nos fazendo na próxima aula é criando e programando a nossa bolinha desse jeito a gente vai ter uma bolinha para ficar batendo e rebatendo de um lado para o outro então espero que vocês tenham gostado dessa aula agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula galera estou passando aqui rapidão para avisar para vocês que eu acabei de lançar um novo curso de desenvolvimento de jogos na Unity e C Sharp nesse curso nós estaremos aprendendo como desenvolver um jogo FPS Retro tipo Onfenstein 3D Doom e esses jogos maneiros que a gente jogava antigamente então se você tiver a fim de saber como funciona esse tipo de jogo e como desenvolver na Unity tem link para adquirir o curso aí na descrição e também no comentário fixado e era isso galera muito obrigado a companhia de todos vocês e até a próxima fui